Ela foi solista do coral da Universidade de São Paulo e já cantou com várias personalidades da música, como Caetano Veloso e Martim da Vila. E também com astros internacionais, como o rapper Aikon. A entrevista de hoje é com a cantora Negra Lina. Negra Lina. Tudo bem, Negra Lina? Tudo ótimo. Melhor agora. Conta pra gente como é que foi... É verdade que você começou o teu interesse por música cantando música gospel? Isso, é verdade. O meu interesse veio através dos hinos da igreja. Eu sou evangélica e sempre frequentei a igreja desde criança e a parte que eu mais gostava dos cultos era o momento que cantava os hinos e a hora que eu abria a minha voz e falava, caramba, acho que eu gosto disso, sabe? E aí profissionalmente você começou... Isso tinha uns 16 pra 17 anos. Foi quando o RZO, o grupo que na época era um dos mais conhecidos junto com Racionais, me convidou pra cantar e eu topei na hora e fui fazendo shows com ele e cresci bastante. No ano de 2000, que o Chorão do Charlie Brown me convidou pra participar e foi a hora que eu fui conhecida na mídia, por causa da música Não é Sério. E me fala uma coisa, você sentiu algum momento preconceito por ser mulher? Porque tem essa coisa de... É mais homens, né? Que vão pra esse lado de hip hop, de rap. Você teve alguma situação de preconceito pelo fato de ser mulher? Depois que passou, que eu comecei a analisar as situações que eu passei e que eu falei assim, ai, isso foi um preconceito. Mas uma das coisas que eu fui perceber depois era como que os meninos, né? Por exemplo, do grupo, me passavam. Que eu devia ser, como eu devia me portar, dizer que eu não podia sorrir pra outros homens, que eu não podia cumprimentar com beijos. Então eu achei que isso foi um jeito de um certo preconceito com a mulher dentro do... Porque eu não podia me vestir, colocar saia no pau. Ah, mentira. Tinha tudo isso. Nada muito justo. Foi bom ter evitado, sabe? Porque aí me evitou constrangimentos, falações. Hoje em dia, ninguém pode dizer nada ao meu respeito, nenhum deslize, nenhum vacilo. Eu me preservei bastante. Eu mais observei do que expus, assim, a minha personalidade, no pensamento, colocava, deixava pra colocar mesmo na hora que eu cantava, sabe? E você gosta de moda? Você acompanha, tendência? Eu gosto, mas... Não, nada. Sou zero à esquerda, assim. Mas, assim, eu gosto, assim, pra não errar, eu sou muito básica, né? Mas eu gosto de ir acompanhando, eu gosto de ver em personalidades que eu gosto, que eu acho que se vestem super bem, aí eu tento, sabe, me inspirar nelas. Tem uma amiga chamada Bruna Bates, que desenha peças pra mim, né? Olha que legal. Eu e ela vamos pensando no estilo que a gente gosta, num corte, e aí ela desenha e manda fazer. Especialmente pra aquela ocasião. Feito de medida, é ótimo. Olha que chique. E pra manter a forma nessa correria tua de shows e entrevistas, estúdio, tem como malhar? Como que é alimentação? Ah, eu tento dar preferência, assim, a vida saudável, assim, mesmo que o tempo não deixe, eu tento, sabe, ser regradinha, tentar não comer muita coisa... Eu já não gosto muito, né, de gordura, de doces, então fica mais fácil. E adoro malhar. O que você costuma fazer quando você não tá trabalhando? Eu vi que a sua filhinha é a coisa mais amada, uma simpatia, energia. Tempo, que é muito gostoso, eu brinco bastante com ela, faço as atividades em casa, cozinho, lá passo, tiver que fazer, sabe, eu sou bem caseira. Você tá pra lançar o seu CD novo agora, né, que é chamado... Tudo de novo. Tudo de novo. Como que foi esse processo, o que que levou você a escolher esse nome, me fala um pouco desse trabalho. E desse trabalho durou mais ou menos um ano até ficar pronto, né, e provavelmente será lançado mês que vem, em maio. E a gente agora tá no processo de fazer as fotos pra capa. E a gente ficou um ano procurando, buscando repertório. Eu procurei pelo Rick Bonadio, né, ele que é o produtor desse disco. E tá muito bacana porque eu esperei desde 2006 pra gravar um novo disco. Então, esse daí eu mergulhei a fundo, eu participei de tudo, de todas as etapas, escolher repertório, de escolher que caminho que vai seguir cada música. E tudo de novo veio... Tem uma música chamada Tudo de novo, que é a música single, né, a música de trabalho. Mas, assim, foi uma coincidência. Teve um dia que eu tava desabafando com um amigo e eu falei, aí eu cedei, eu falei, então, meu, ai, eu meio preocupada, falei assim, ai, respirei, falei, nossa, tudo de novo, né, precisava começar tudo de novo. E é o que eu desejo também, que é tudo muito novo também pra essa minha carreira, essa nova etapa da minha vida. Então, eu acho que a gente tinha tudo a ver com esse momento que eu tô vivendo agora. Como é que foi trabalhar com o Eikon? O Eikon foi muito bacana. Olha, foi uma surpresa, né, quando a gravadora me mandou um convite por e-mail dizendo que o Eikon tava querendo fazer dessa música, mais participações, como a primeira, a música, ela veio mesmo com uma participação de um cara, de um cantor americano. Aí ele teve a ideia de fazer uma brincadeira, de pegar um de cada país pra gravar com ele a mesma música, né, que é a Beautiful. No Brasil eu fui escolhida porque é a mesma gravadora universal e não só por isso, né, eu fiquei muito feliz que ele aceitou, porque você sabe, né, gringos escolhem a dele. Então, eu fui no México, eu tava com quatro meses de gestação, gravei o clipe lá. O clipe já tinha, né, um clipe gravado, e aí todo mundo que participava introduzia a imagem, junto, cincada, junto com o que já tinha e junto com ele também. Aí misturava, foi uma loucura. As meninas, você arrasou, ficou uma delícia a música, super gostosa. Foi, foi de ouvir, dançar. Foi um projeto bem bacana. E eu vi também que você se aventurou também pelo caminho de atriz, né, pela profissão de atriz. Você fez uma minissérie e fez um longa também, né? Isso. Como é que foi isso? Você curtiu? Foi uma oportunidade muito bacana. Veio em 2004. Eu achei até que veio cedo demais, assim, não que foi muito cedo, mas assim, que eu desejei, mas esperava que fosse mais pra frente e entrar na minha vida. Se bem que Antônia, a gente parecia que tava falando da gente mesma. Era, né? Era bem parecido, assim, com a nossa vida. Foi filmado na Brasilândia, o lugar onde eu nasci. Minha mãe era evangélica, minha mãe era evangélica. Tava em casa ali. Teve muitas coisas, assim, parecidas, assim, então não dava pra saber se eu realmente sabia atuar ou se eu tinha só me jogado ali e tinha dado certo. E o Negrali veio da onde? Sempre? Você sempre foi chamada de Negrali? Sempre, desde o RZO. Naquela época era muito comum, né? A gente tinha um DJ que chamava DJ Negro Rico, DJ Negrulu. Ela toda assim, tem a Negagiza do Rio de Janeiro. Então, é comum essa afirmação no meio do rap, né? Então, como meu nome é Liliane, quando eu cheguei, foi simples. Eles perguntaram qual é o seu nome. Eu falei, Liliane, Liliane, Li. Negra. Negralê. E que conselho que você dá pra quem tá começando a cantar? O que você acha importante dizer? Estudar. Se tiver a oportunidade, assim, porque da onde eu vim, né, eu não tinha condições de pagar. Hoje em dia eu faço aulas de canto, porque eu acho necessário, eu acho importante, porque uma hora, o professor de música sempre fala, uma hora a beleza vai embora, uma hora a juventude vai embora e o que fica é o seu trabalho, é o seu talento. É aquilo que você vai mostrar. Tem algum cuidado pra garganta? Muitos. Quem falar que não tem, né, tá mentindo, porque nosso instrumento é muito mais difícil de você lidar, de cuidar do que qualquer outro instrumento, um violão, uma guitarra, que é só você levar o afinador, né, levar numa caixinha. Não tem como a gente guardar numa caixinha. Tá aqui com a gente. Então, a gente tem que tá sempre hidratando, fazendo exercício, quase todos os dias, antes de cantar, depois de cantar. Não pode comer várias coisas. Tem que pensar até no estômago, no que você vai comer, porque se você tiver algum problema, pode... Refluxo, né, essas coisas. Pode tá dando rouquidão e tal. Bom, Negra, muito obrigada. Sucesso pra você nesse teu novo trabalho. E nos outros projetos também, na sua faculdade, na visão com a sua filha, na sua vida pessoal. Muito sucesso. Obrigada por essa entrevista tão gostosa. Obrigada a você, adorei. E eu espero que todos possam gostar desse novo disco, que tá pra chegar. E comprem o CD, ouçam, prestigiem, que é muito importante pra nós, artistas, sermos prestigiados pelos nossos fãs, pelo nosso público. A minha entrevista de hoje foi com a cantora super querida Negra Li. E semana que vem eu volto com muito mais pra vocês. Tchau.